Instruções do livro Eu Sou, de Jorge Odum Estes ensinamentos deveriam ser preparados para um excelentíssimo curso interno que barcaria 365 semanas ou 7 anos, que exige uma verdadeira iniciação interna. Quem os põe às vossas mãos reduziu a 365 dias, carregando naturalmente com as responsabilidades do caso. Deveis saber que Eu Sou é a presença de Deus em cada ser humano. Nunca se deve esquecer disso. Eu Sou é a vida, a luz, a substância, a inteligência e a atividade. Nele vimos, nos movemos e temos o ser, de uma maneira inconsciente. O objetivo dessas práticas é prepararmos-nos para sentir conscientemente nossa união com o Pai. Eu Sou, o Deus íntimo. O homem tem dois eu's, ou está composto em duas entidades, o eu pessoal, o corporal, o objetivo ou carnal, como chama São Paulo, e que tem sua própria mente. E o Eu Sou, os quais, por meio de seus atributos, corpo físico e mente, têm vida e podem mover-se. Cada vez que o homem diz, Eu Sou, a substância única da qual Deus formou o céu e a terra, se põe em movimento. Que a luz seja feita, e o fluido e a vibração se puserem em movimento. Dizer Eu Sou é trabalhar sobre a luz, e por seu meio, sobre a natureza, submissa às modificações da inteligência. Nem todos os que chamam Senhor, Senhor, serão salvos, mas somente os que cumprem a vontade do Pai que me enviou. Pois assim também, não é suficiente invocar a presença Eu Sou e cruzar os braços, esperando que os pedidos sejam atendidos por obra e graça. Ou que alguém os faça, sempre por nós. Ao contrário, devemos ser bons filhos, bons pais, bons esposos, bons amigos e bons cidadãos. E em cada um destes postos, há muitos deveres para cumprir. Para a realização perfeita, é mister cumprir certas condições. Para ter o corpo são, é necessário praticar as indicações seguintes que podem ajudar muito. Ao despertar-se, praticar alguns exercícios respiratórios pelo menos sete vezes. E que consiste em fazer sete inspirações rítmicas com a maior pureza de pensamento. Qualquer exercício é bom, porém indicamos os mais simples e menos prejudicial. Aspirar lentamente pelo nariz, contando mentalmente até oito palpitações do próprio coração ou oito segundos. Reter o alento durante quatro segundos nos pulmões e exalar durante oito segundos até esvaziar totalmente os pulmões. Reter os pulmões vazios durante quatro segundos. E se pode praticar este exercício, mais de sete vezes é melhor. Depois dos exercícios respiratórios, é muito recomendável praticar outros exercícios de ginástica sueca. Durante quatro a cinco minutos, para conservar a flexibilidade da coluna vertebral. Depois destes exercícios, já se poderá começar com a afirmação de cada dia, como será explicado depois. É necessário banhar-se frequentemente sem castigar o corpo com água muito quente ou muito fria. Os banhos de sol no corpo, menos na cabeça, são muito úteis. Curar a prisão de ventre, para este fim, tomar meia hora antes 30 gramas de água pura. Isto é, uma colher de sopa, para fazer bastante uso de bastante frutas e lavar os intestinos com clíster de água morna. Pelo menos uma vez por semana, até que normalize a digestão. É permitido comer e beber de tudo, empregando o bom senso. Usar e não abusar. A saúde mental e a tranquilidade de consciência são muito necessárias para a aquisição de saúde do corpo. O sexo tem que ser controlado com prudência. Os vícios solitários e antinaturais abrem um invólucro áurico, certas fendas por onde penetram os elementais inferiores, os quais, amildadamente, são passagem para certos elementares chamados espíritos, para dar vazão às suas paixões e baixos desejos. Estes vícios e a luxúria inutilizam a ação do eu sou em seu corpo-tempo. Nunca o aspirante deve criticar ou julgar os demais. É necessário mastigar suficientemente o alimento. Cada tipo tem que buscar o alimento e a vida adequada para seu temperamento. O tipo físico caracterizado pela largura e robustez das mandíbulas tem que vigiar a marcha do estômago, fígado e intestino. O tipo mental dos pulmões e o espiritual deve revigorar seus órgãos com aspirações profundas e banhos genitais com água fresca. O exercício da afirmação diária consiste em sentar-se em posição ereta e entrelaçar os dedos das mãos tendo as polpas dos polegares encostados uma na outra. Depois disso, formular o desejo de aspirar obtê-lo com muita nitidez, decisão e certeza. Logo, inspirar lentamente pelo nariz até encher os pulmões. Reter o alento o maior tempo possível, mas sem se fadigar. É muito benéfico, durante esta retenção, rezar o Pai Drinoso conforme o ensina o Mestre no Evangelho e meditar o significado de cada frase, tal como explicamos em nossa obra A Magia do Verbo, dirigindo cada pedido a um centro magnético do corpo. Ao exalar, deve afirmar em voz baixa, porém audível, a afirmação do dia sete, quatorze ou vinte e uma vezes. Porém, durante o dia e sem exercícios respiratórios, deve afirmar centenas de vezes com a mente atenta e consciente no que se afirma. Quem mantém os seus pensamentos em um ideal infalivelmente o realizará. O pensamento é o homem, tal como pensa o homem em seu coração, assim ele é. Durante a prática, é mister distanciar da mente toda tristeza, preocupação e dúvida, porque estes estados atraem ao corpo átomos negativos. Invocar eu sou, aspirar com alegria e inspirar com força, extermina todos os átomos destruidores do corpo. Ver as chaves do reino interno e o reino ou homem desvendado. Eu sou a presença divina que ilumina todo o esperante, que quer dedicar-se à vida superior para descobrir todas as sabedorias das idades. Sua dedicação dotará de um caráter imaculado e será sexualmente forte e domador de suas feras internas. Estes ensinamentos herméticos se praticam há milhares de anos no Egito e eram revelados somente aos merecedores deles. O aspirante deve saber que ele é o único modulador do seu mundo e co-participe de formular os dos outros por meio de seus sentimentos, pensamentos e atos. Desta maneira, nunca se deve esquecer do seu dever permanente de carregar a mente e o corpo, o lugar e o mundo com atividade e toda atividade com o amor de eu sou e o próprio mundo se converterá em paraíso. Três vezes por dia, deve praticar a concentração durante cinco minutos de cada vez. Nestes momentos, deve imudecer o externo e fechar a porta do aposento. Como ensina Jesus, deve meditar em silêncio e logo chamar a presença eu sou, Deus em ação. E todo desejo construtivo se realiza como um milagre. A meditação durante cinco minutos deve ser a invocação da mente pessoal objetiva. A eu sou e a afirmação será como resposta de eu sou a invocação. Exemplo, o aspirante que quer ajudar o governante do seu país, então deve proceder da maneira seguinte. Primeiro, pensar que o governante é um homem justo, reto, honrado e que foi eleito por merecimento para dirigir sabiamente a nação. Mesmo que ele não possua essas virtudes e que não esteja praticando seus deveres, deve o aspirante abrir os canais com a luz do eu sou nesse governante. Despertar-lhe estas virtudes e fortalecê-lo no cumprimento de seus deveres. Segundo, praticar o exercício respiratório descrito anteriormente e ao exalar deve afirmar. Terceiro, a afirmação será eu sou o acerto, a justiça e a retidão neste governante. Desta maneira, o discípulo se converte em salvador do mundo e não, como creem alguns, que por meio da revolução e derramamento de sangue podem melhorar a situação. Foi nos ensinado que quando o homem diz com pureza eu sou, projeta uma espécie de fogo de cor violeta que consome e dissolve toda a criação discordante de sua aura. É a chama da sarça de Horeb, a chama do puro amor divino que está esperando o sentimento e o pensamento do homem para converter-se em ação dinâmica em sua mente, corpo e aura. E para limpá-lo de toda imperfeição, assim eu sou poderá derramar através dele luz, amor e poder sem entorpecimento. Cada homem arrasta um saldo de erros através de sua larga existência no mundo. Com pensamentos e evocações discordantes, ele criou a atmosfera que o rodeia de formas nocivas, horríveis, desagradáveis, que atuam suas índoles, vibrações. Porém, por outro lado, eu sou Deus em ação, emana sempre o fogo consumidor de toda impureza e formas malignas criadas pelo homem. E é o homem quem toca aplicar a chama do amor divino para destruí-las, consumir todas as suas próprias criações e purificar mente, corpo e o seu mundo. Este é o perdão dos pecados. Esta é a liberação de todas as limitações e imperfeições. Cada indivíduo deve purificar-se e suas próprias criações mediante o amor a seus semelhantes. Ninguém pode salvar sozinho, pois para salvar-se tem que salvar aos demais com ele. Ninguém pode escapar a lei, amai-vos uns aos outros. Inúteis são as igrejas, as orações, as religiões e as escolas sem esta lei. Todas elas, com seus monumentos, não se podem nivelar com esta frase de cinco palavras, amai-vos uns aos outros. Antes de pensar em si mesmo, deve pensar nos demais. Eu sou a chama do amor divino que purifica a substância mental, emocional e física, dissolve e consome em meus irmãos e em mim todo o imperfeito e vivifica nosso coração para amar como eu sou o ama. A chama do amor divino acelera as vibrações nos três corpos a um grau tal que no indivíduo nenhuma imperfeição densa ou baixa pode subsistir. Só o amor divino aos demais pode obrar este prodígio e exercitar o discípulo para convertê-lo em mestre e salvador do mundo. O reino de Deus é o reino da chama do amor, do qual nos fala Jesus. Jesus, em seu sermão da montanha, pedi ao reino de Deus e o seu reto uso, pois o reino ou a chama é todo gozo, vitória, liberdade, perfeição, glória e beleza, abundância, etc. Todos estes dons devemos criá-los no próximo para que reflitam em nós e para que a personalidade seja consumida com seus medos e temores. O uso consciente das afirmações diárias em proveito do próximo ativa e projeta o fogo divino com maior finalidade. E assim se cumprem as palavras de Jesus quando nos disse Maiores coisas fareis. A chama divina é a fonte de todo poder que emana do coração de Deus. Somente pelo uso constante com consciência e altruísmo, o aspirante aniquila os dois ladrões de felicidade humana, que são o temor e a dúvida. Todo indivíduo pode chegar à perfeição nesta terra, porém nem todo ser humano pode chegar a ela. Quando o homem mantém com suficiente determinação sua atenção em eu sou, a perfeição se manifestará em todas as experiências de sua vida. Eu sou fabricante de magos, dizia um ser audaz, porém, assim como para fabricar ouro se necessita de ouro, Assim também para fabricar magos é mister, seres com substância de magos. O fogo sagrado mantém e realiza tudo o que existe na terra, no céu e na terra. É a presença eu sou mediante do qual todo ser humano pode expressar a lei divina em ação. Aquele que usa este fogo por meio da afirmação consciente, forma em sua volta mente, corpo e lugar, mundo e todos os assuntos, uma aura intensa de luz e receberá as bênçãos que transcendem aos seus mais caros desejos e acariciados sonhos. Se os médicos e enfermeiros soubessem o manejo desta chama consumidora, poderiam atuar e dar ajuda que não tem limite aos enfermos, sem serem afetados nem contaminados por estas enfermidades. Se os professores manejassem o poder da chama divina em seus discípulos, poderiam ensinar com transcender tal adianto durante longo tempo, sem sentir cansaço nem esgotamento. Se os comerciantes e negociantes a empregassem, evitariam o engano, o roubo, a intriga, a discórdia da humanidade. Discípulos, se os mestres, políticos, sacerdotes e demais dirigentes da humanidade querem ou não se apercebem da presença da chama para utilizá-la, vós tendes o dever de usá-las para eles. Vós estáis obrigados a converter-vos em luz, guia e salvador deles. Vós tendes de manter e atiçar por meio do amor e da afirmação esta chama, esta luz inefável neles. A missão de super-homem do ser excelso é de intensificar o fogo divino em seus semelhantes, para que não resistam ao fluxo de eu sou Deus em ação em cada um deles, e assim vibrarão harmonicamente em uníssono com a lei, até que chegue a eles compreensão para responder em seu chamado. Esta é a missão do discípulo e salvador, não pensar em si mesmo e dedicar todos os seus esforços para salvar os demais, não esperar nada de ninguém e que esteja preparado para dar tudo. Quem dá recebe, praticai as afirmações com amor em pessoal durante 5 a 10 minutos cada dia. Antes de um ano sentireis tal liberdade e tal bem-estar no corpo, tal iluminação na mente, tal acerto nos trabalhos, tal poder nos pensamentos e palavras, que já não quereis fazer outra coisa se não continuar esta plática, porque eu sou a plenitude do amor e na plenitude do amor estão todas as coisas desejadas. Estamos seguros de que essas sementes que semeamos hoje nos corações e mentes dos homens não serão aproveitadas, se não por 5 ou 10% dos que a recebem. Os demais, por encontrá-las simples ou porque não custam muito dinheiro ou por não compreendê-las, não saberão apreciar, mas nós somos semeadores da mãe natureza. Aqui tem o seu cargo, a vida e o crescimento das sementes. Todo desejo, aspiração ou anelo é uma chama do eu pessoal ao íntimo eu sou. É sua vontade que quer manifestar-se no externo. Quando o discípulo pede, deve compreender que o eu externo é o que chama eu sou o Deus íntimo, o qual governa a substância e a energia para que decrete sua expressão. Eu sou é a poderosa e infinita presença de Deus em ação, que tem o poder de todos os princípios de vida e atividade no mundo em cada ser. De sua poderosa essência nos chega tudo o que é. É a onipotência da vida, é a onipresença da luz, é Deus em ação que governa e guia as mentes humanas para a verdade e a justiça. Deus é vida e a vida é amor, paz, harmonia e bem-estar. A ela não lhe interessa quem a use, como é o sol que ilumina o bom e o mal, ao lobo e ao cordeiro. Eu sou é a própria vida ativa. Quando um homem diz eu sou, faz vibrar todo o poder da sua vida e abre a porta do eflúvio e fluxo naturais, porque eu sou é a plena atividade de Deus e por tal motivo nunca, jamais o discípulo deve consentir que seu pensamento venha colocar negatividade a eu sou ou venha entorpecer a atividade dessa vida quando diz eu não posso, já estou aniquilado, não sou feliz, porque estas afirmações inutilizam a energia de Deus que está em si mesmo e em seu mundo. Devemos saber que ao dizer eu sou, estamos invocando a ação de Deus em nós mesmos e em nossa vida, desta maneira abrimos a porta poderosa da inteligência para expressar-se no mundo externo. Para isso é necessário acalmar-se tomando assento e acalmando o eu externo. Isto nos abastecerá de energia cada vez que dela necessitamos. Não se deve pôr atenção sobre coisa alguma que não queremos. O sentimento alegre é mais eficaz do que todos os esforços desesperados e tristes, porque alegria significa amor e amor é a liberdade de Deus que manifesta em tudo. Todo ser humano deseja a perfeição, a formosura e a abundância. Isto demonstra que eu sou, ao querer expressar-se estes atributos, acende o desejo na mente e no coração do homem, para que ele sirva de instrumento de manifestações. Se o ser humano permite a presença eu sou que está nele, que atue conscientemente, ela influirá sobre o corpo, fazendo-o mais puro e perfeito, mais belo e harmônico. Todo ser humano pode entrar no reino do eu sou e pedir que sua vontade seja feita, assim, no céu mais elevado do ser, como na terra mais densa do corpo físico. A isto se refere a sábia afirmação bíblica, permanecei tranquilos e sabei que eu sou Deus. Isto é, deve-se acalmar a mente para que eu sou atue em seu poder dinâmico na vida de cada um. Isto afirma, isto confirma que cada forma externa não é senão a vestidura do eu sou, que a usa para expressar-se na oitava mais densa que o ser humano está submerso.